Esse aqui é o desafio do gol olímpico. No caso, ele teria que acertar, né? Traves são 5 pontos e gols são 10 pontos. Olha, tem que girar aos 45 graus mais 400 mais 2, que dá bacana. Aí você vai lá e vai lá e vai ser tipo assim, ó. Não, é que a bola ficou aos 37 graus, mas agora eu vou botar 45. Aqui, ó, 45. Aí ela gira perfeitamente, não precisa fazer nada. Stop, stop, stop! A bola entrou, não é mesmo? Volta aí, volta aí. Nossa, vamos bater. Pera aí, câmera lenta, né, tio? Vai. Vamos ao lance, a bola está girando aos 45 graus que eu falei. Esse giro magnífico, cortando ela ao meio. Esse é o melhor ângulo. Nossa, entrou direitinho, leque. Tem que sair do chão. Agora o gol limpa, não pode estar rasteira. Cadê o goleiro? O goleiro pegaria. Ah, você vai ver, eu vou te estar rasteira também. Fora daqui, vem nada pra ti. Plata ou pluma, uma parte de mim. Estou assim de princípio a fim. Matando a liga, matando-te a ti. Fora daqui, vem nada pra ti. A minha ideia é abrir se pode ser a melhor pessoa do vulva. Então, vamos lá. Cinco pontos. Oh, louco. Eu, na minha humilde opinião, isso vale 15, né? Tô louco, não sai. Essa bola é do 2000... Caraca! Tá bom, mas não se rite. Por que você bate palma para chutar uma bola? Que coisa risóssia, tu olha. Lembrando, 70 graus. Cagou agora. Se bater trava e gol é 15, né? Nossa senhora. Quase. Nossa. Nossa, ele gosta de se aparecer, leque. A vez que temos um vencedor, vamos pagar o castigo agora, Vitor. Fica aí. Deixa eu arrumar a bola. Fica parado, vai logo. Ainda bem que eu me abaixei, tio. Se não, eu morreria, tio. Você é louco, tio. Ah, você abaixou, seu otário. O que é isso? Chutinho de nada, tô com medo. Fica mais baixo. Fica mais baixo. Cala a boca, né, meu? Esse domínio só eu e Ronaldinho faz. Olha onde foi essa borsta. Ah, eu tô machucado, velho. Galera, esse foi o vídeo do desafio do gol olímpico. Eu tô perdendo todos esses dias, porque minha perna está machucada aqui. Vai dar uma linha de novo? Mais um desafio? É isso mesmo? Não. Vem, vem pra cima. Vem. Galera, se inscrevam no canal. Estamos quase... Tá parado. É uma travessão, velho. Estamos quase chegando a 20 mil. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL